Muito obrigado pela pergunta, porque é muito fundamental. Nós tivemos a oportunidade no CDS, através de vários dos nossos dirigentes, nomeadamente o Paulo Múncios, que esteve em várias televisões, a doutora Isabela Galrissa Neto, mas não só, de dizer aquilo que nos parece óbvio. Em Portugal os recursos são muito escassos e nós percebemos um Parlamento que devia investir todo o seu esforço, mais que não fosse numa rede de cuidados paliativos, nacional, digna desse nome, que ajudasse quem quer viver, a viver com dignidade cada dia que lhe resta, até o último suspiro, mas opta por, numa decisão que é política, numa escala de prioridades que é completamente errada, por cometer o Estado a ajudar a morrer, que é tudo aquilo que o CDS não quer, é tudo aquilo em que o CDS não acredita e ajuda a perceber também que o CDS faz muita falta naquela Assembleia da República, porquanto a isso o CDS não teria qualquer dúvida. O nosso compromisso é com a vida, o nosso compromisso é com aquelas pessoas que infelizmente estando doentes, querem ter qualidade de vida até ao dia da inevitabilidade da morte, com que todos nós seremos confrontados. Mas ao nível de um país onde falta tanta coisa, como é o caso de Portugal, são infelizmente muitas as pessoas que estando doentes, querem viver e têm um Estado que não lhes permite, através de uma rede de cuidados paliativos, essa dignidade que qualquer um de nós deveria merecer. Pelo contrário, aquilo a que assistem é um Parlamento a legislar a favor da morte, antecipendo dias de outros, que com toda a compreensão que possa ter, peço imensa desculpa, mas o nosso compromisso é com a vida e desse ponto de vista o sinal foi errado e lamentamos profundamente o que ontem aconteceu na Assembleia da República.